E é isso aí rapaziada, mais uma vez, a Netflix anunciou, sim, é inacreditável, a Netflix anunciou mais um reajuste nos seus preços, no preço dos seus planos. Mano, nem faz tanto tempo assim desde que ela anunciou um reajuste, e agora ela já está anunciando mais um novo reajuste. E pra você que não sabe o que é isso, reajuste nos planos da Netflix, basicamente reajuste. É uma palavra bonita pra dizer que a Netflix vai aumentar o valor de todos os seus planos, sim. Se você que tá aí estava achando que os planos da Netflix eram caros, agora você vai achar ainda mais. E eu lembro que no último reajuste que teve, acho que não faz nem um ano desde que teve o último reajuste, quando houve esse reajuste, as pessoas começaram a hatear a Netflix falando que é muito caro, tá ficando muito caro. Mano, imagina só essas pessoas que reclamaram vendo agora que vai ter outro aumento de preço, não é um aumento pequeno. Vai ser um aumento até que considerável dessa vez. E eu fico imaginando qual motivo que faz com que a Netflix queira aumentar tanto o valor dos seus planos constantemente. Dentre todos os serviços de streaming no mundo, eu acredito que a Netflix, sério, se você considerar serviço de streaming de música, de vídeo, de séries, de filmes, mano, não importa. Todos os serviços de streaming no mundo. Eu acho muito impossível você achar um serviço de streaming que aumenta mais de valor do que a Netflix, sério. Os caras aumentam de valor duas vezes no ano, três vezes, enfim. É muito aumento sem nenhum motivo. Tem gente que acha que é porque a Netflix tá ficando pequena, tá perdendo pra concorrência, tá perdendo novos assinantes. Não, pelo contrário. A Netflix só faz crescer. As suas ações crescem. O seu número de assinantes cresce. Mano, simplesmente não faz sentido ter tanto aumento assim. E acaba que, no fim das contas, quem acaba se lascando mesmo sou eu, é você, que só quer consumir conteúdo de qualidade e uma plataforma de qualidade. Mas a Netflix tá realmente ficando cada vez mais cara. Eu vou comentar sobre cada um dos aumentos aqui nesse vídeo. E pra vocês terem noção, até o plano básico com anúncios subiu de preço. Sério, isso pra mim já era simplesmente inacreditável. Você ter que pagar pra usar a Netflix e durante lá, né, o seu período assistindo, você ter anúncios. Pra mim, isso já era loucura. Porque, mano, você tá pagando. E você tá vendo anúncio, mesmo com você pagando. Mano, pra mim isso aqui já era impensável. Mas até esse plano, até esse plano passou por um reajuste no seu valor. Mano, e sabe o que é inacreditável? Quando esse plano com anúncios foi anunciado. Mano, tá todo mundo ficando maluco com isso. Achando, tipo, quem é que vai assinar um plano pra ver com anúncios? E galera, por incrível que pareça. Vou até mostrar aqui a imagem na tela. Mais de 40% de todas as novas assinaturas nos mercados da Netflix vem do plano com anúncios. Então, por incrível que pareça, o plano com anúncios deu muito certo, mano. 40%, mais de 40%. Isso é quase metade dos novos planos da Netflix. Então, mesmo esse plano sendo tão reteado, tão odiado, ainda assim ele deu certo. E a Netflix, né, com seu gigantesco olho, decidiu lucrar mais. E vai aumentar até o valor do plano com anúncios. Mas isso é simplesmente inacreditável. Mas agora, sem muita enrolação, vou mostrar aqui pra vocês o valor de cada plano como ficou agora. Como eu falei, o plano básico com anúncios foi de R$18,90 para R$20,90. Tendo um aumento de R$2,00. Já o plano padrão, né, o plano que geralmente é o mais comum, foi de R$39,90 para R$44,90. Sério, mano, na moral, teve um aumento de R$5,00. E foi justamente no plano padrão que é feito, né, pra ser um plano comum. Um plano meio que básico, né, não tão avacalhado, mas também não tão ruim. Um plano assim, né, mediano. E ele aumentou R$5,00 no seu valor. Mas calma que as notícias ruins não param por aqui. O plano premium, né, que é o melhor plano da Netflix, que dá acesso a tudo. Dá pra ver em não sei quantas telas. Dá pra ver em 4K, Full HD, Ultra HD, enfim. Foi de R$55,90 para R$59,90. Tá aí um aumento de R$4,00 no seu valor. É isso, rapaziada. Mais uma vez, a Netflix tá fazendo história. E provavelmente ela pode até entrar no Guinness Book, sim, o livro dos recordes. Com a plataforma que mais aumenta de valor durante o ano. Mano, não tem sentido. Não tem fundamento ter tantos aumentos assim de uma vez só. A própria Disney Plus, a HBO Max, o Prime Video. Nenhuma dessas plataformas tem tantos aumentos quanto a Netflix. De fato, aqui a coisa já começa a ficar mais estranha. Provavelmente, no ano que vem, o plano básico com anúncios pode estar custando aí R$30,00. Isso aí também não vai ser uma surpresa, porque com a velocidade com que os planos estão aumentando, é bem capaz com que isso aconteça. Mas agora, eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Qual o plano que você usa atualmente? Vai cancelar a Netflix depois dessa? Ou vai continuar? Porque ainda assim, acredita que a empresa entrega, mesmo com um valor tão elevado. Comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você quer sempre estar por dentro de todas as informações acerca do mundo dos animes e dos streamings, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações por toda semana. Eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes e streams. Então, se você quer sempre ficar por dentro de tudo, não esquece de ativar o sininho. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!